A Prefeitura insiste no modelo rodoviário para a cidade, o que no meu entendimento é um erro. Houve aquela licitação de grupos de ônibus para ali, não mudou nada, seguiu o monopólio, escassez de transporte, horário irregular, ônibus em péssimas condições. A gente fica aqui quase meia hora, quando não, às vezes uma hora esperando a condução. E aí vem super lotado. Ônibus não é transporte de massa, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Transporte de massa é sobre trilho. Transporte de massa é metrô ou trem. E o metrô do Rio de Janeiro é uma vergonha. E já foi sinal de orgulho. O Rio tem 42 quilômetros de metrô, apenas com duas linhas e sobrepostas. Minha principal reclamação em relação ao metrô é que o preço da passagem é absolutamente incompatível com o serviço que é prestado. O serviço é da pior qualidade. Os intervalos entre os trens são muito grandes. Muitas vezes eu me atraso por causa do metrô. O metrô está sempre muito cheio. Não dá para segurar em lugar nenhum. Não dá para respirar lá dentro. Várias pessoas passam mal. Porque agora o metrô não tem mais horário para estar cheio. Ele está sempre cheio e nunca tem lugar. Eu me lembro, quando eu era criança, na época o metrô era público ainda. E o serviço era muito melhor do que o que é prestado hoje. Hoje a gente paga muito caro por um serviço péssimo. Mas infelizmente a população não tem muita opção, porque o trânsito também é caótico. Agora, o projeto original da linha 4 do metrô, que fazia o outro traçado e começaria a dar ao Rio de Janeiro no formato de rede, foi abortado para o prolongamento da linha 1 por uma única razão. É porque prolongando a linha 1, chamando de linha 4, não precisa de uma nova licitação. E a mesma concessionária que hoje administra a linha 1 vai administrar a linha 4. Então é você subordinar todo o interesse público, todo o interesse na mobilidade, no setor dos mais estratégicos da cidade do Rio de Janeiro, ao interesse de uma força econômica de uma concessionária. O trem é pior ainda, porque tem alguns que são novos, mas a maioria parece sucata, balança muito. O Japeri e Santa Cruz são os piores trens que a gente tem. A passagem do trem é mais cara que o ônibus, as condições são bem piores, né? Eu até obrigado a porta andar aberta, porque não tem como o pessoal se apertar ali tanto ali dentro. Falta de respeito completo. Serviço das barcas não está bom, está ruim, as lanches estão sujas, às vezes demoram muito, os banheiros sujos. Esses dias o rapaz ficou preso dentro do banheiro, já não conseguia abrir a porta por dentro para sair de maneira nenhuma. É um dos poucos transportes do Rio de Janeiro, um transporte de massa, em que as pessoas no verão literalmente torram. Passagem caríssima, está cara, bem cara. O que aconteceu na Alerja foi uma vergonha. E aí eu tenho muita tranquilidade, porque foi um dos poucos que votei contra, e que me posicionei publicamente contra a isenção e o aumento das barcas. Você tem a isenção do imposto, seguido do subsídio, seguido de um dinheiro público que entra, e do aumento da passagem. Eu realmente acredito no Freixo e acho que o Freixo é a mudança necessária para o Rio de Janeiro. Gente nova, com pensamento novo e nós podemos mudar, porque o que está aí está muito ruim. Ele é o único candidato que estabeleceu os interesses da sociedade do Rio de Janeiro como principais interesses que devem ser assumidos pela Prefeitura. Propostas de Marcelo Freixo para transporte e mobilidade Aumentar o tempo do bilhete único para 3 horas e criar descontos para usuários mais frequentes Auditar a licitação dos ônibus de 2010 Cancelar a demolição do elevado da Perimetral Consolidar a regulamentação do serviço de táxi, preservando os direitos dos motoristas, auxiliares e usuários Ampliar a malha cicloviária Avaliar os projetos de veículos leves sobre trilhos, VLT, nos principais centros de bairro Eu fecho com o Marcelo Freixo 50 Eu fecho com o Marcelo Freixo 50 Eu fecho com o Marcelo Freixo 50 Eu fecho com o Marcelo Freixo 50